Olá pessoal, bem-vindos ao canal do Pedro Cavalero Java para Iniciantes. Hoje a gente vai falar de um tópico que é básico da linguagem Java, que são as anotações. O que são, para que serve e como a gente cria e usa as anotações, beleza? Então, fique aí que o vídeo começa agora. Então pessoal, vamos lá. O que são anotações? Anotações são informações que a gente coloca no nosso código. Por exemplo, eu vou criar uma classe aqui. Vou criar uma classinha para a gente mostrar o que uma anotação pode fazer. A anotação é um metadado. O que são metadados sobre as nossas classes? Por exemplo, a minha classe, um metadado da minha classe, ou seja, um dado sobre a minha classe, um dado sobre o dado, um metadado, ele pergunta qual que é o nome da classe, por exemplo. O nome da classe é pessoa. Isso é um metadado. Em que pacote ela está? Um pacote teste. Quantos métodos ela tem? Como é que é o nome dos métodos? Uma série de informações que eu posso perguntar daquela classe. Mas eu poderia, por exemplo, marcar essa classe com uma anotação que daria mais uma informação para ela. Eu poderia dizer, por exemplo, que ela é deprecated. O que esse arroba deprecated está fazendo aqui? Ele está dizendo que essa classe existe, ela está lá, eu posso usá-la, só que ela, daqui a algum tempo, vai ser excluída. Eu não vou mais poder usar aquela classe e ela vai sumir. É uma informação que o pessoal do JDK do Java colocou para que a gente pudesse indicar coisas que a gente está usando no nosso código que devem ser excluídos com o passar do tempo ou que a gente tem que se preocupar em alterar dentro do nosso código. Isso a gente chama de deprecated dentro do Java. O que nos importa agora é a anotação, arroba deprecated. Essa anotação, ela colocou uma informação nessa classe. E aí a gente cria anotações para isso, para que a gente coloque informações dentro das classes. E você vê que é muito fácil usar uma anotação. Eu simplesmente coloco a anotação aqui em cima da coisa que eu quero anotar. Se eu tivesse, por exemplo, um atributo nessa classe, como por exemplo, string nome, eu poderia colocar essa mesma anotação nesse atributo. Certo? Significa, nesse nosso caso agora, que aquele atributo apenas está ficando deprecated, aquele atributo apenas deve ser excluído numa versão posterior. É uma anotação importante. Eu colocar informações nas minhas classes é uma coisa importante. E isso é muito comum eu precisar fazer isso nos meus próprios códigos. Para isso, então, eu mesmo posso criar as minhas anotações. Se eu vier aqui no teste, eu vou aqui e dou New Annotation. Está vendo aqui? Eu posso dar um nome para ela, Minha Anotação. Sou muito criativo, né, galera? E aqui ele tem umas informações interessantes. As anotações, elas precisam ser anotadas com algumas anotações também. Ou seja, o metadado aí funcionando. A meta anotação, né? Indicando para que essa anotação está sendo criada, onde é que a gente vai usar essa anotação. Então, por exemplo, se eu colocar um arroba retention, eu posso dizer se a minha classe vai estar disponível em Runtime, ou seja, na hora que o meu código estiver rodando, eu consigo pegar informações sobre ela. Class, ou seja, na hora que a minha classe estiver compilada, eu consigo pegar essas informações sobre ela apenas, mas não quando ela estiver rodando. Ou Source, esse código, essa anotação só vai estar disponível no código da minha aplicação. Eu não consigo pegar ela depois, nem depois de compilado. Isso é o arroba retention. Normalmente, a gente usa Runtime, porque a gente quer pegar os dados das anotações enquanto o código está rodando. O arroba target, ele me diz em qual tipo, campo do código eu posso usar essa anotação. E se eu marcar, por exemplo, como type, eu só posso colocar nas classes, na declaração das classes. Se eu colocar field, eu só posso colocar na declaração dos atributos da classe. Se eu colocar metro, eu só posso colocar na declaração dos metros da classe. E assim por diante, tem um monte de coisas aqui. Então, eu vou colocar isso aqui como type, por exemplo, e Runtime para a gente ver. Então, a minha anotação, ela é a arroba retention Runtime e ela é a arroba target Type. Ou seja, eu só posso usar ela em classes. E ela vai estar disponível em Runtime para mim. Vamos ver isso funcionando? Deixa eu tirar essa anotação daqui. Eu vou colocar a minha arroba, minha anotação. Ela funciona aqui. Então, eu posso colocar ela aqui na minha classe. Mas eu não posso colocar, por exemplo, ela aqui na declaração do atributo. Porque a minha anotação, ela só está marcada como target Type. Ok? E eu quero fazer um próximo vídeo sobre falando de criar, criando as minhas anotações. E o Spring Boot puder utilizar essas minhas anotações também. Tá beleza? Então, não perca aí o próximo vídeo com anotações e Spring Boot. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Se você gostou, dê o seu like. Se você puder, curta. Para que a gente possa continuar dando esses vídeos aqui. E crescendo aqui o nosso canal sobre Java e desenvolvimento de software. Ok? Muito obrigado e até a próxima.